Eu conheci o americano lá na raqueira Ela falava comigo, eu não entendia A minha cabeça, ela só queria posar Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim, me pega meu xande Júnior da Mijaga, contém a ciência Vem cá, dizém, eu não me soldi Vou lá agora, vai Pega seu cavalo e vamos embora Vem cá, dizem, eu não me soldi Vem cá, dizem, eu não me soldi Eu conheci o americano, ela na vaquejada Ela falava comigo, eu não entendi a dar Na minha cabeça ela só queria pós-rosar Não dei outra, tomei uma, chamei pra dançar Ela dizia assim Churuta pé, fica papai Churuta pé, fica papai Vem, vem, vem com a live!